E Presidente Prudente registra uma onda de furto de grades de bueiro. Dá pra imaginar? São em média 20 por mês. É um problemão que além de prejuízo financeiro pode provocar diversos acidentes nas ruas. Vamos ver. O bueiro sem a grade representa risco para pedestres e motoristas. O que chama a atenção é que a proteção não está ali porque foi furtada. Nessa esquina o buraco da boca de lobo pode causar um acidente. Ali cai carro direto, o cara vai entrar, coloca a roda da frente e cai dentro do buraco, rasga o pneu, tudo que afeta a suspensão do carro. Do outro lado da rua, o flagrante. A grade já está solta e a qualquer momento pode ser levada. Moradores reclamam da insegurança. De dia eles passam, cavucam, frouxa, a noite passa, leva e tira. Aí o buraco fica aí e vai, ao Deus dará, vai levando e empurrando com a barriga e ninguém sabe em quem cobrar. A Secretaria de Obras realizou um balanço e tem registrado média de 20 furtos por mês. Só agora em junho foram 14 ocorrências. É um problema porque essa ferragem é bem robusta e o volume de furto está aumentando cada vez mais. Acaba desprotegendo a captação da água pluvial e acontece o aumento de risco para a população, para crianças, para animais que possam cair ali dentro. Além dos prejuízos para o município, a reposição das grades demanda a mobilização de equipes que, segundo a Secretaria de Obras, poderiam estar empenhadas em serviços mais importantes. Por isso, nem sempre é possível dar celeridade nesse tipo de trabalho. A equipe que trabalha com esse setor aí, ela desobstitui as galerias e ela tem que parar esse serviço para poder fazer a manutenção adequada. Que é alguma coisa que foge um pouco aqui do nosso dia a dia. Tudo bem, faz parte do serviço de manutenção, mas a compra dessa ferragem hoje em dia, o valor do quilo está um pouco elevado. A polícia informou que os criminosos que furtam as ferragens costumam vender no mercado clandestino para compra de drogas. Ou seja, tem que fazer a denúncia para a prefeitura, caso não tenha essa informação para ajudar na reposição. E claro, observou alguém cometendo esse furto, é importante também denunciar.